Indo agora para o Norte no Estado, no estádio do Ernestão, hoje estádio do Caxias, Joinville e Joaçaba. Um jogo muito disputado, muito pegado, gramado bem castigado, pênaltis pedidos também pela torcida do Joinville. E o Joinville venceu o Joaçaba por 2 a 0. Mas o árbitro da partida, José da Silva de Melo, recebe esta bolada e cai no chão. Veja no replay. E o Joinville abre o placar com o Reginaldo. Belo gol, hein? Que golaço do Joinville com o Reginaldo. E o segundo vem logo depois. Vem com Ademir, matando a saudade aí do estádio Ernestão. Joinville e Joaçaba, vitória do Joinville por 2 a 0. Tchau, tchau.